Nossa convidada especial aqui da Goiás TV, a Lida Gomes. Fala de emoção, Lida! Você que representa todos os peões que estarão montando na Espoideia 2022. Eu tô amando essa experiência, é uma sensação única. Como é que tem sido essas noites da festa? Nossa, tá sendo incrível, tô aproveitando o máximo. Você tem uma irmã gêmea? Sim, tem um irmão, beijo, irmão. E como que é ter uma irmã gêmea? Ah, é muito legal, posso compartilhar tudo com ela, é incrível. Deixa eu ameaçar especial pra toda a comissão organizadora. Olha, eu quero agradecer a todos vocês por ter organizado essa festa linda. E ano que vem, tamo aí!